Ela tem 20 anos Por causa de um mala, se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado, o povo importa Oh, Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão das dorelinhas Do rar nenhuma Oh, Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão das dorelinhas Do rar nenhuma Tudo por causa de um mala, se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado, o povo importa Oh, Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão das dorelinhas Do rar nenhuma Oh, Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão das dorelinhas Do rar nenhuma Oh, Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão das dorelinhas Do rar nenhuma Oh, Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão das dorelinhas Oh, Tiffany, você foi mulherão das dorelinhas Eu nasci um ver atrás da outra Ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Ter uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Eita nóis! Repertório novo, hein, gente! Vumô! Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele post Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei e eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra mim usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei Naquele post Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama, deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama, depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama, deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama, depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Música Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate a saudade Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra bebê Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Rachearam-me Rachearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Rachearam-me Rachearam-me Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra bebê Me dói falar em bebê Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Rachearam-me Rachearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Rachearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Rachearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Rachearam-me 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 Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí? Eu puxo o papo e te ofereço Uma bebida É que Eu vim aqui pra ser o amor Da sua vida Você tá precisando De um cara como eu Que borre seu batom Com beijos alto nível Esquece aquele ex Com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando De um cara como eu Que borre seu batom Com beijos alto nível Esquece aquele ex Com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Tô Tô esperando você Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí? Eu puxo um papo e te ofereço Uma bebida É que eu vim aqui Pra ser o amor Da sua vida Você tá precisando De um cara como eu Que borre seu batom Com beijos alto nível Esquece aquele ex Com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando De um cara como eu Que borre seu batom Com beijos alto nível Esquece aquele ex Com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando De um cara como eu Que borre seu batom Com beijos alto nível Esquece aquele ex Com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando De um cara como eu Que borre seu batom Com beijos alto nível Esquece aquele ex Com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Vem, arrocha, arrocha Vem, arrocha, arrocha Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Tá desesperada bem doce Quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por dentro Tá espalhando por dentro Que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Tá espalhando por dentro Que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Não aceitou o nosso fim Tá desesperado Falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Anda bem doce E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Tá espalhando por aí Que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Sua noite a esquecer Eu já fiz Amarir se fez Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Amarir se fez O coral de Lagoa do Félix Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração, me fala como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida Do dia inteiro E pedindo comigo Seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos Mas o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou par perfeito É curtir balada já Tem seu parceiro Canta, vai Vou ficar em casa Falando de novo Bonito Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quantos você quiser É a partir de hoje De uma só mulher Se quer cinema Eu sou par perfeito É curtir balada já Tem seu parceiro Vou ficar em casa Bando o dia inteiro E dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda Eu te amo Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda Te amo Te amo Te amo Te amo Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Se você não me disser a verdade Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Vem lá, mãe E com você em mim Arroja, bebê E com você em mim Com você em mim Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ele, mas eu me sinto culpado Primeiro Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Bem pior que eu Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ele e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ele e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Eu venho porque não tenho nada a perder Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Vai ver quando a sabé de bater Quando a sabé de bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a sabé de bater Quando a sabé de bater Vai ver que a sua sede é de nós Uma praia certa Uma praia certa A gente se amando livre e soltos Distantes de olhares A nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia certa Um parquinha, uma vela, só e mar Um final de semana A se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Oh, 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 oh Deserta, um barquinho, uma vela, só e um mar, um final de semana a se eternizar, pra sempre nossos corações. Se você disser que sim, faço tudo acontecer, vou buscar no meu jardim, flores lindas pra te oferecer. Bebo o meu coração, de presente lhe dou, juras que eu nunca fiz, vou fazer só pelo nosso amor. Uma pré-deserta Me desculpe, vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro. De camisa larga, de boné pra trás, vem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não duviderei. Sua filha me deixou desse jeito, porque ela mais fala que a senhora é brava, mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa. Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel E como jogou? E como jogou? E como jogou? Que que é, Dona Maria? Vem! Me desculpe, vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro. De camisa larga, de boné pra trás, vem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias... Por quê? Por quê? Sua filha me deixou Sua filha me deixou E o que ela mais fala que a senhora é brava, mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Deixa eu namorar sua filha Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel E Deus pintou e jogou fora o pincel Clica aí, Dona Maria Ei, Dona Maria Vem, vai Coisa boa, Santa Lua E Deus pintou e jogou fora o pincel Música Duas caixas de cerveja Cheias debaixo da mesa E um coração vazio Pra morrer de amor falta um fio Não tem como esquecer Final 0144 Se eu ligar sei que vai dar errado Outra vez Vou enganando a dor a cada cole Só enricando o dono do bar E o sentimento que só me persegue Virou parceiro das 300ml Virou parceiro das 300ml Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck Aja long neck Quando eu ligo ela atinge Fala ver se me esquece Aja long neck Aja long neck Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck Aja long neck Quando eu ligo ela atinge Fala ver se me esquece Aja long neck Aja long neck Vou enganando a dor a cada cole Só enricando o dono do bar E o sentimento que só me persegue Virou parceiro das 300ml Aja long neck Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck Aja long neck Quando eu ligo ela atinge Fala ver se me esquece Aja long neck Aja long neck Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck Aja long neck Quando eu ligo ela atinge Fala ver se me esquece Aja no guineque, aja no guineque Aja no guineque Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar e Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar e Já me senti Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Fecha a conta Aumentando os sintomas E o peito tá doendo E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Aí vai ser pior o estrago Alô Alô Por que você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Canta comigo, canta comigo, vem Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Basta fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão, o seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Basta fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Vem comigo, vem comigo, vem! Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só quem foi eu, quem terminou, quem foi largado não espera Eu segui minha vida, até ela começar a seguir a terra E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava, eu morria de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Vai ter na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava, eu morria de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida É na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida É na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do que de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a câmera e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sopra, que chore, que a dor te suforme De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrata Que dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do que de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Pois o teu cheiro impregnado iria me lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Sabe o que eu te desejo? Que sopra, que chore, que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrata Sabe o que eu te desejo? Que sopra, que chore, que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrata Que dos seus olhos deixam lágrimas com gosto de ressaca Que dos seus olhos deixam lágrimas com gosto de ressaca Que dos seus olhos deixam lágrimas com gosto de ressaca Amém. Amém. Amém.